Pessoal vamos lá ver Vamos ver se é desta É o terceiro mapa que fazemos com este carro Vamos ver se fica com mais gente que é Vamos ligar as luzes aqui É para o pessoal nos ver Caraca que eu sou bonito hoje Eu até estou todo preto hoje Ando a aplicar um turbo Estou jeitoso Percinto Percinto Segurança em cima de tudo Não é? Podemos andar nas cambalhotas Espera ai Espera ai Só é que o pessoal Vamos ver se é É? A boa massa? A boa papa Vinha então papa pra um papa caralho Papa amore Anda ven sei Caralhouman Caralho que bom! A ver! Acordamos um cabelo! Senhor! Está bom! Agora é que ele ficou bom! Ah pessoal! Já fazemos aqui os peixões à maneira! Aqui! Quase ao máximo! Com um fio de partículas com tudo! Apenas reprogramação! Foda-se que é mesmo contente! Foda-se até que pariu! Tanto cheiro, tanta coisa! Foda-se! Deu! Deu! Este é o trabalho! Que tal? Está bom! Já viram? Até escreve as rodas agora! A subir, a subir, então tem que mostrar o que é que tem! Está a perceber? Sim! Está bom! 110! 130! 130! 130! Estão subindo para 140! É isto! 140 agora! Carro! Uma laça! Uma defesa do caralho, moleque! Show! Ai meu Deus! Calhar um cadastro assim tão rápido! Não! Nunca puxo! Mas pode puxar! Não foi feita para levar a costa! É como a mulher! A mulher tem que levar! Ai meu Deus! Desculpem lá! Ai meu Deus! Mas ficou bom! Estou contente! Está fixe! Ficou impecável! Ficou impecável! Mas foi um carro do trabalho! Estamos aqui desde as 10 horas da manhã! Afinar o carro! Verdade? Sim! Fomos ao almoçário! Caralho! É mas valeu a pena! Desculpem o cabelo! Ficou! Porque a gente aqui faz os mapas de raiz! Oh pessoal! E cada carro é um carro! E para ficar bom! Às vezes temos que... Pronto! Fazer as coisas com o tempo! Neste caso foi o dia todo! Mas chegou ao fim do dia! E... Top Xuxa! Caralho! Olhem os papas! Amores!